Não devo pra ninguém, tá velho, mas não pago Olá amigos, está no ar o programa Direção Retro Como sempre, trazendo o passado de presente Mostrando automóveis antigos, né? E relembrando assuntos retrô E agora há pouco nós estávamos aqui relembrando velhos tempos mesmo, hein? Olha a música aí, reicônica Nossa, o pessoal realmente, a produção está saudosista mesmo hoje, né? Deve ser porque nós estávamos aqui agora há pouco falando de Francisco Petrônio Acredito que uma grande parte que está nos assistindo não conheceu Realmente foi um grande artista, né? Dos Bairres das Saudades Pois é, Bairres das Saudades O Papa ali gostou porque com certeza ele frequentou muito, viu? Os Bairres das Saudades Eram famosíssimos, viu? Eram famosíssimos Pois é, mas nós vamos mesmo falar de automóveis antigos E hoje, pra você que gosta de veículo pesado Pra você que gosta de veículo pesado Nós vamos mostrar um ônibus Flexibol Ano 1958 Que nós já mostramos algumas imagens da restauração E agora sim Agora o carro pronto O veículo pronto Já vou deixando aí um forte abraço ao Henrique da Rádio Ônibus Um forte abraço, Henrique Vamos mostrar também como anda a restauração Da Kombi ano 69 Ano 1969 Lá na Tonicar Também pra você Que tá precisando de uma peça Lá no nosso celeiro Dá uma olhada na entrevista que nós fizemos Com o Augusto da Janguito Que inclusive agora há pouco nós estávamos falando aqui Que lá tem de tudo um pouco, né? Inclusive grades de Fiat Tá bacana, viu? Vale a pena você conhecer E no fundo do baú? No fundo do baú, sim Um momento muito saudoso Nós vamos falar com Zezinho Jordan Pois é Ele que viveu toda aquela época ali Daquele de glamour, né? Da surf music De tantas bandas famosas Ele é músico Esteve aqui conosco E você vai conferir também, ok? Bem, então vamos Sem mais delongas Como eu digo aqui Vamos dar uma olhadinha Nesta entrevista Que é realmente Uma lição de vida Ele era Um empresário Que começou como motorista Hoje é dono da empresa E gosta de veículos antigos Vamos ver o ônibus Que ele acabou de preparar O Flexibol Olá amigos Programa Direção Retro Como sempre Nas andanças Fazendo amigos E ouvindo histórias Assim do arco da velha E nós estamos aqui Com o senhor João É uma história muito bacana Ele é apaixonado por ônibus E é uma história muito bacana Onde o motorista Virou empresário, né senhor João? Com certeza Bom O senhor João Estava me contando aqui Que tudo começou Mais ou menos Na década de 70 E hoje Ele tem aqui Essa grande empresa Que é a Cat Rose Né senhor João? É Cat Rose Transporte de Passageiro É um nome que Sei lá Eu agradeço a Deus Todos os momentos De ter esse nome É um nome Fantasia É um nome É um sonho Cat Rose É um nome das minhas filhas Eu quando abri a empresa Cat Rose A Rose tinha 3 anos E a Cat tinha 1 ano Hoje a Rose tem 52 anos E a Cat vai fazer 50 anos Vamos lutar Estou com 76 anos de idade Mas não me troco Para uma criança Eu trabalho 14, 15 horas por dia Gosto de ficar debaixo de ônibus Consertando o ônibus Gosto de mexer com o carro antigo E sei lá Faço um serviço que eu faço Hoje nós fazemos Mais de 500 viagens na fábrica É uma coisa muito Eu acho que Muito gratificante Você pegar o pessoal em casa Hoje nesse mundo Em que nós vivemos Muitas coisas erradas Pegar o pessoal na porta de casa Levar no trabalho Levar para casa Todo mundo feliz Os carros Não são novos Mas são bem conservados Pessoal vão descansando Deitado Banco reclinável Chega na fábrica Na hora certa A gente chega descansado E cada um Cada um Seguindo seus objetivos Dentro das firmas Descansado Não tem como Chegar Falar Estou cansado Porque estou no ponto de ônibus Carro urbano Pendurado Cheio de Não Nossos carros Pessoal Nós trabalhamos pouco As firmas Não as firmas idôneas Para vocês terem uma ideia Nosso serviço É um serviço Bem antigo A firma que eu menos trabalho Tempo É 34 anos Agora vamos falar um pouquinho Desse carro aqui Que há quanto tempo O senhor está com ele Olha Esse carro aqui Eu não estou há muito tempo Com ele não Mas eu acho Tem uns 10 anos Tá Esse carro aqui Eu fui no encontro Carro antigo Para ver esse carro lá Todo detornado Porque aí me deu Me deu No meu coração Que eu devia Conversar com o dono do carro E ver se comprava o carro Aí eu tive oportunidade Passado uns dois anos O cara me procurou Eu comprei o carro E retorei esse carro Puxa vida Ainda brincai Brinca com o pessoal Essa aqui é a última aventura minha Porque se vocês veem o carro Se eu for falar para vocês O que eu fiz nesse carro Um dia conversando com vocês aqui Mas fiz de coração É um carro Que quando sai na rua Não tem quem não Não tem quem não olha para o carro Tá É um carro que todo mundo admira E outra coisa No Brasil tem poucos carros desses Se você ver o carro É bonito mesmo Esse ônibus Que ano é E quanto tempo levou aí Para essa restauração Esse carro Ele anda em fabricação Em 1958 É um carro americano Um GMC Tá Eu estou três anos Eu e mais um funileiro Para restaurar esse carro Três anos Ou seja, é feito com as suas mãos mesmo Né Opa Com certeza Esse carro fizemos tudo De cabo a rabo Fizemos tudo Fizemos parque de monobroco Toda a lataria Tá Que esse carro Não tem um parafuso Só o chassi que é ferro O resto é tudo inox e alumínio Banco de couro Cara Esse carro Quando eu peguei ele Ele só tinha seis lugares Hoje eu transformei para ônibus Vinte lugares Tá A minha ideia é Fazer um motorhome Chegar Pegar Um amigo Dois amigos Duas famílias Vão na parecida Na missa E ter condições De ir Confortável É um carro que Tem banheiro Geladeira Ar condicionado É um carro É super conforto É um carro que Setendo esse carro aqui Eu considero um hotel Cinco estrelas É realmente Tudo isso que ele falou Confere O carro realmente É muito bonito É muito bacana Viram só Que simplicidade O senhor João E uma história De vida Ali De luta Viram só É uma história Muito bacana E bacana Também É esse ônibus Que ele acabou De restaurar O Flexiboy Esse ônibus americano É o sonho De consumo Com certeza De muitos Busólogos E busófilos Bem Nós vamos sair Para um rápido Intervalo Mas é rapidinho A gente volta já Ok Somos do grupo CRMMJ Edições Trabalhamos com a recuperação De fitas de vídeo VHS VHSC Mini DV 8mm Fita cassete E vinil para CD Contato DDD11 3593 1373 Ou DDD 11998358820 Estamos de volta Viu como foi rápido Foi só o tempo De calibrar o pneu E já voltamos Bem Agora vamos Ver como que está A restauração Lá na Tonicá Eu passei lá Nós demos uma olhada Na Kombi Ano 1969 Confere Produzida no Brasil Entre setembro de 1957 A dezembro de 2013 A perua Kombi Já era montada Por aqui Desde 1953 Pela Bras Motor Com peças importadas Música 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 Modelo em Pauta Trata-se do veículo Ano 1969 Luxo Que está sendo Restaurado Pelas mãos Hades Do senhor Antônio Carlos Na Tonicar Música 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 Toda chaparia Mecânica Elétrica Estofamentos E pintura Serão repeitos E em breve Mostraremos aqui O resultado final Música 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 Viram Vou agradecendo Ao Antônio Carlos Seu Antônio Carlos Que já é nosso amigo Há muito tempo Mais adiante Quando esta Kombi Estiver Já pronta Nós vamos mostrar Aqui no programa Também Ok Daqui a pouquinho Nós vamos mostrar A imagem De uma Kombi Limousine Ainda é segredo Ela estava lá Meia coberta E tal Descobri um pouquinho Para mostrar para vocês Uma Kombi Limousine Muito luxuosa Que nós Ainda vamos fazer Uma matéria E vamos mostrar Aqui no programa Ok Bem Agora eu quero falar Com você Que gosta De colecionar Automóveis Que você Que gosta De coleção Você é um colecionador Você quer Iniciar Sua coleção Ou ampliar A sua coleção Então anote aí É 14bisminiatura.com.br Faz venda Para todo o Brasil Ok E a seguir Agora no nosso celeiro Vamos dar uma olhada Na Janguito Acessórios Eles Ainda hoje Tem muitas Peças Para automóveis Antigos De repente Uma ou outra Peça Que você procure Pode ser Que esteja Na Janguito René Mostra para a gente Olá amigos Como sempre Programa Direção Retro Sempre nas andanças Aí procurando Opções Ao antigo mobilista E hoje Nós estamos aqui Na Janguito E conhecemos O Augusto Rogério Vamos falar um pouquinho Dessa casa E de que Ela oferece Como vai amigo Tudo bom? Tudo bem Tudo muito joia Muito bem Vamos falar um pouquinho Da Janguito A Janguito Está há 28 anos No mercado É uma loja Que procura Trazer as peças Mais difíceis Para o cliente Que gosta do carro Antigo A gente está Tentando Sempre crescer Nossos itens Para proporcionar A maior quantidade De peças Para quem tenta Restaurar o seu veículo Bom Pelo que a gente Esteve conversando Aqui Independente De fornecer Acessórios E artigos Para a tapeçaria Vocês também Fazem a execução Do serviço É isso? Isso Na parte de tapeçaria A gente já tem Bastante carros Que a gente restaurou E até hoje A gente restaura Bastante veículos Procurando deixar O mais original possível Tá Itens Para automóveis Antigos Segundo o que ele Estava dizendo Aqui pessoal É assim Ele me falou Eu anotei aqui Está difícil Procura Janguito Então você Que é antigo Mobilista Que está sempre Buscando Às vezes Frequentando Os eventos Os mercados As feiras de pulga E não acha Alguma coisa Fala com o Janguito Mas vamos ver O que ele diz Sobre esse assunto É A gente tem Bastante tecido Que é fora de linha Bastante mildezinha De peças Assim De acessórios Acabamento Coisa que já Você não acha mais No mercado fácil A gente tem Procura Comprar Conseguir Colocar no mercado Para ficar mais fácil Para quem quer restaurar O seu veículo Bom Eu imagino Que há 28 anos No ramo Há 20 anos No ramo É isso? É A loja existe há 28 anos Eu estou no ramo Há 20 E além de estar No ramo Há 20 Eu já gosto Desde 40 Eu já gosto Desde que nasci Já gosto de carro antigo Você entendeu? Então Junta O carinho Com a profissionalização Olha pessoal Isso que ele falou Realmente É muito importante Veja bem Não é só comercializar É gostar É gostar daquilo É gostar daquilo que faz É tentar Resolver O problema Do cliente É verdade Porque tudo que você faz Com carinho Com apego Acaba saindo melhor E gostar Janguito Agora Voltando ao estúdio Conferiram Para os telespectadores Que assistem o programa Direção Retro Eu vou agradecendo 9 598-35158 9 598-35158 Que você vai ver A sua foto Aqui no programa Direção Retro Ok E o DDD É 11 Nós vamos sair Para um rápido intervalo Mas nós voltamos Já já Há mais de 20 anos O mercado A Bela Tintas Oferece as linhas Residencial Industrial E automotiva Para todo o Brasil Trabalhando sempre Com as melhores marcas A Bela Tintas Oferece também Ferramentas Acessórios E equipamentos De segurança São 29 endereços Para bem atender você Avenida Pereira Barreto 646 São Bernardo do Campo Telefone 41219292 Acesse belatintas.com.br Falou em tintas Pintou Bela Tintas Programa Direção Retro Volta já Somos do grupo CRMMJ Edições Trabalhamos com a recuperação De fitas de vídeo VHS VHSC Mini DV 8mm Fita cassete E vinil para CD Contato DDD 11 3593 1373 Ou DDD 11 998 35 8820 Estamos de volta Pois é Eu estava comentando Aqui no estúdio Que nós somos Retro Mas temos que nos render A tecnologia Que agora há pouco Eu falei de WhatsApp Alguém disse Poxa Mas é um programa Retro O programa é retro Mas nós vivemos No mundo atual Então é isso Manda a tua foto Para a gente Posta lá Ao lado da TV E coloca lá Manda a foto Para o WhatsApp 11 9 5983 5158 5158 Ok? Vamos agora Para um papo Bem saudosista Mesmo Bem das antigas E vamos Falar um pouco De música Desse mundo Artístico Com o Zezinho Jordan Confira Olá amigos Apaixonado Por rock E com muita História Ele é o nosso amigo Zezinho Jordan Que nós estamos recebendo Aqui hoje Zezinho Muito obrigado Pela sua participação Aqui no programa Direção Retro E nós já conversamos Bastante aqui Ele nos contou Uma história Ou seja Uma verdadeira Lição de vida Né Zezinho Você se apaixonou Pelo rock Na época de 50 Foi Em primeiro lugar Eu gostaria de agradecer A você E a toda sua equipe Aí do Programa Direção Retro Visto que já Nós já havíamos Programado Essa entrevista E nunca tivemos Assim a oportunidade Então hoje Estamos tendo A oportunidade E estamos aqui A disposição Do programa Direção Retro Você se apaixonou Na década de 50 Pela música Exato Eu comecei A me apaixonar Pelo rock and roll Precisamente em 1957 Quando o Davi Era a primeira vez Ao Brasil Da banda Bill Halles Os Cometas Então foi aí Que o rock Entrou na minha veia Muito bem Em 58 Você conheceu O Aladim O Simvaldo De Jornas Isso Em 58 Eu passando As últimas férias Escolar Na minha cidade Natal Lá em Itacoaxetuba Eu tive o prazer E a oportunidade De conhecer O Aladim Simval Itigues Que na época Era um trio De rock e abile E depois Mais tarde Vieram a ser The Jordans Bom O De Jordans Fez um sucesso Dos Beatles Durante uma gravação E eles se apaixonaram E eles se apaixonaram Pelo conhecer O Jordans No restaurante Picadir e Circus E o pessoal Do De Jordans Estava com Uma camiseta Da escuderia Pepe Legal E o O Ringo Vendo aquele pessoal Perguntou Com o garçom Quem é esse pessoal Aí o garçom Falou É uma banda brasileira Que está fazendo Passeando por aqui Foi aí Que foram apresentados E eles convidaram Os Jordans Para no dia seguinte Visitar o estúdio Então Eles tiveram O privilégio De ser os únicos Artistas brasileiros A estar com Os Beatles Na época Está vendo O programa Direção Direção Retro é cultura É Realmente Isso era uma enciclopédia Viu Quando se trata De falar Da 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 Música Antiga É Antônio Aguilar A TV Paulista Canal 5 O senhor ia lá Como é que era? Antônio Aguilar Ele tinha um programa Na Rádio Nacional Chamava Ritmos para a Juventude Depois O Antônio Aguilar Fez o programa Reino da Juventude No Canal 5 Canal 5 TV Paulista Canal 5 Antiga Organizações Vitor Costa E nós Eu Com o meu conjunto Na época Tive também O grande prazer E orgulho De ter me apresentado No palco Do programa Reino da Juventude Você Você já chegou A Se apresentar Com o Roberto Carlos Também Exatamente Foi em 28 de julho De 1964 Aniversário De São Caetano Foi uma festa Promovida Pela Rádio Cacique Esse show Foi apresentado Pelo nosso Saudoso amigo Nelson Robles E pela Zila Gonzaga Que hoje Reside Em Sorocaba E o meu conjunto Jet Reds Também teve O grande prazer De ter participado Na abertura Desse show Se apresentou Também com os VIPs Depois Posteriormente Nós se apresentamos Com os VIPs Logo após A gravação Do seu primeiro disco Num show No Cine Primax Em São Caetano do Sul E o Contrabaixo Me fala um pouquinho Daquele Contrabaixo Que você Você construiu E o João O João Alberto Do Porão 99 Foi Aprendeu a tocar Nesse Contrabaixo Exatamente Aí é uma longa história Aí Existia Essa banda Os Capetinhas Era João Alberto Carlos Alberto E o Heraldo Cantavam músicas Do Renato Dissolveram a banda E o Álvaro Álvaro Que foi o empresário Do Porão 99 Chegou pra mim Eu deixei o Contrabaixo Muita coisa ainda Você sabe que nós Nós não somos amigos E amigos E você Puxa vida Eu lhe agradeço Muito a participação Viu Muito obrigado Zezinho Muito obrigado mesmo Zezinho Mais uma vez Mais uma vez Eu agradecendo A sua participação Ele é nosso amigo Dos velhos tempos E está muito ligado Nessa praia Da Surf Music Conhece muito Tem muito ainda Que a gente conversar Pra saber um pouco mais Sobre essa caminhada Do Zezinho Mas Eu gostaria de lembrar A todos Pra que curta A nossa fanpage Pois é Curta a nossa fanpage Que é Facebook.com Barra Direção Retro Facebook.com Barra Direção Retro Tem também O nosso site Que é Programa Direção Retro .com .br E vou lembrando Que nós estamos Também No Youtube Sempre Estamos postando Vídeo no Youtube Inclusive Algumas matérias Até a gente Acaba postando Separado No Youtube Tem também O programa Todo No Youtube Pra que você Tenha Várias formas De ser retrô Ok? Eu vou saindo Vou soltando Maneco Como eu digo Sempre Mas a semana Que vem Nós aqui Estaremos Novamente Ok? Até mais Meu carro é antigo E é um problema Todo mundo olha Assustado Não devo pra ninguém Tá velho Mas tá pago O freio não funciona Mas eu me garanto E com ele Vou pra todo lado Não devo Tchau